No município de Rolim de Moura, temos alguns motoristas que estão revoltados com o CONTRAN por estarem sendo autuados no trânsito. As infrações de trânsito, elas têm aumentado bastante. Não dá mais para fazer apenas abordagens educativas. Então, nós continuaremos em 2020 fazendo as abordagens educativas, fazendo a blitz educativa, porém, nós não podemos prevaricar. Teremos que aplicar as sanções previstas em lei, no caso a multa. Infelizmente, alguns condutores aqui do município de Rolim de Moura precisam respeitar mais as sinalizações de trânsito. Nesse local, por exemplo, próximo à Caixa Econômica, proibido estacionar. Um veículo acabou de ser autuado. As pessoas entendem que porque é a feira, não precisam respeitar a norma de trânsito. Então, às vezes, a gente tem lá fila dupla, a gente tem carro estacionado em local proibido. E sabe o que é pior? Que a pessoa faz o errado e depois, quando é abordado pelo agente de trânsito, ela se aborrece com o agente de trânsito. Ora, o agente de trânsito, ele está cumprindo a lei. Ele não tem opção. Se ele descumprir a lei, ele vai responder por prevaricação. É simples assim. Então, eu faço um apelo para a sociedade rolimorense. Primeiro, atenção no trânsito. Aquela alavanquinha ali de ligar a seta, ela é para ser usada. Espelho retrovisor é para ser usado. Isso vai evitar que nós tenhamos os hospitais abarrotados de pessoas acidentadas. Quer uma estatística? Você sabia que 40% dos acidentados que entram no Hospital Euro e no Hospital Regional em Cacuau são provenientes aqui da Zona da Mata? Isso é um absurdo. Então, assim, Rolim de Moura precisa entender que as normas de trânsito, elas precisam ser seguidas. Obrigado. 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 Obrigado.